Essa música, como a Filomena não tá aqui presente Eu vou pedir que todas as mulheres estão cá, representem a Filomena Vocês vão cantar muito forte, ok? Chuta então Quero ver se vocês sabem, quero ouvir assim Sei, sou mais alto Estalhas, fatiga, roer o osso, oh meu senhor Está mesmo sério Estou com calor Porque eu te amo, você me ama Estou com rancor Isso é mesmo sério Estão inventando histórias Fazer uma fuma pra se destruir Só que eles não vão conseguir Só que eles não vão conseguir Não me engano, cabra e não tá dispostas pra sumir Pra quem está quer compreender Pra quem está quer compreender Estalhas, fatiga, roer o osso, oh meu senhor 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 Estão com fogo no chão, chão, chão Porque eu te amo, você me ama Estarão sempre no chão, chão, chão Assim está lá, é E se estão nevazerem, é Vão pescar, é Nada de existência Vão passear Estão inventando a história Fazer uma culpa pra desculpa Só que eles não vão conseguir Só que eles não vão conseguir É não me damar, eu estou bem disposto Vamos assumir Vamos assumir Zé, zé Já viz, tu é, vale Estão já se levarei Estão se incomodando Torni com o teu bebê Já viz, tu é, vale Estão já se levarei Estão se incomodando Torni com o teu bebê Estão já se levarei Estão já se levarei Estão se incomodando Torni com o teu bebê Só tenho mais uma vez É muito forte Estão já se levarei Estão já se levarei Estão se incomodando Torni com o teu bebê Estão se incomodando, torno e cotovele Estão se incomodando, torno e cotovele Estão se incomodando, torno e cotovele Estão se incomodando, torno e cotovele